Sejam muito bem-vindos ao Quântico Desperte, o seu despertar começa aqui. E hoje iremos falar sobre a transição planetária, momentos decisivos. Saudações mais uma vez por estarem aqui. E esta mensagem não chegou até você por acaso. Cada uma das pessoas que aqui estão neste vídeo fazem parte, junto com outras tantas, dessa transição planetária. Muitos eventos começaram a acontecer, avistamentos aparecendo na TV, como já havia previsto Chico Xavier. Muitos eventos irão acontecer em massa. Tudo isso para um bem maior. Tudo isso para nos levar ao despertar da nossa consciência cósmica. Para a consciência de que nada está separado, de que todos estamos interligados, como seres, como natureza, como terra, como sistema solar, como via láctea, como universo. Nada, absolutamente nada, está separado. Com tudo isso, meus irmãos, cada um de vocês tem uma missão nesta transição planetária. Uma missão de ajudar neste momento, de ajudar no despertar da massa crítica de 33,3%. Quando você ajuda, de alguma forma, uma ou mais pessoas, a despertar a sua consciência de quem elas verdadeiramente são, é como se um buraco formasse na Matrix. E os nossos irmãos das forças contrárias não se agradam com isso e detectam onde estamos e começam a fazer ataques espirituais contra nós, bem nos nossos pontos fracos. E aí, a nossa vibração cai e esse buraco na Matrix se fecha. Portanto, estamos aqui hoje para te pedir, do fundo do coração, não desista, se blinde, orai e vigiai, medite, coloque frequências de solfégio, músicas, brinque, e entre em contato com a natureza, conversem com as plantas, com as árvores, abraças, eleve sua vibração. Temos aqui a oração de São Miguel Arcanjo, que é fantástica para nos proteger e nos limpar. Temos também aqui no canal, prática de Ho'oponopono, que também nos ajuda. Mas acima de tudo, se mantenha firme em Jesus Cristo, o nosso guia. E continue, que estamos prestes a alcançar o objetivo. E a transmutar todas as energias contrárias em luz. Para darmos boas-vindas à nova Terra, o novo humano. Uma grande mudança fantástica está prestes a acontecer. Silencie seu ego, seus pensamentos e apenas sinta. Gratidão por estarem aqui. Deixe nos comentários os seus sentimentos com essa mensagem. Gratidão, paz, amor, luz e alegria. Namastê. Namastê. Amém. Legenda por Sônia Ruberti